Se a nossa banda tá tocando, ninguém vai ficar parado Todo mundo está dançando, esse é forró suado Suadinha, suadinha, remexe a bundinha, remexe a bundinha Suadinha, suadinha, remexe a bundinha, remexe a bundinha Suadinha, suadinha, remexe a bundinha, remexe a bundinha Suadinha, suadinha, remexe a bundinha, remexe a bundinha, vai! Francis Lopes, volume 15 É isso aí, galera. Essa é a Karina, Karina. Legal, legal. Vem pra cá, Bruna. Vem pra cá. Vai ficar escadinha aqui. Bruna, você é daqui de São Paulo? Graças a Deus. Você? Sou. Também duas paulistas aqui no forró. Gilmar, você vota em quem? Rapaz, hoje tá difícil, hein? Mas as meninas continuam de parabéns. Tá show de bola. Eu vou ficar com a Bruna. Você, compadre, Oliveira. Se você me permite, antes de voltar, eu quero mandar um grande beijo à única mulher da minha vida, Gigi, a Giovana, o papai te amo muito. Um beijão. Olha, eu diria que, com todo respeito às demais, pintou a grande campeã. Volta na Bruna. Ok. Você, Andréia, tem experiência de dançar? Francis, hoje eu vou ficar com a Bruna. É? Obrigado. E você, Peninha. E eu vou voltar na Bruna. Obrigado. Obrigado, Peninha. Quem tá com o microfone? O meu amigo Sobral. Você vota em quem? Você vai ficar com? A Bruna. A Bruna. Meu compadre, Elson. Você? A Bruna. Legal. Você, Erisvanha. Peraí, ele quer falar. Você pode falar também. Dá um abraço para minha amiga Edmilson aí. Edmilson, a terraplenagem? Isso. Ele disse que come de graça quando vem comigo aqui, é verdade? Ele tá com ciúmes ali, hein? Ele tá com ciúmes. Valeu, Elson. Obrigado. Erisvanha. Boa tarde a todos. De novo, né? Bem, as duas estão de parabéns, mas eu voto na Bruna. Ok. Obrigado. Você, Fábio? Terraplenagem, Alzira Franco? Boa tarde, Francis. Primeiro do que tudo, eu tenho que mandar um abraço para o meu tio, porque ele falou que se eu não mandar um abraço para ele, eu vou chegar no escritório, mas ele corta a minha pessoa se fora. Legal. Um abraço, Edmilson. Como é o nome dele? Ah, Edmilson, né? Edmilson. Meu tio. Pensei que era outro, né? Você vota em quem? Ah, eu sempre, eu fui, eu sou fã do deserto, então vou ficar com a Bruna. Ok. Obrigado. Você não desista, viu? Você, eu falei para você, tem que comer mais um pouquinho, né? A minha amiga, aliás, o seu pai Manel e a sua mãe, Carmina, Carmina, que tá sempre nos nossos shows. Hoje eu quero agradecer de coração a essa família maravilhosa, a Massinha, um grande beijo para toda a família, né? E vamos para os comerciais aqui, com as duas, rebolando. Vai lá, solta! Olha, chegando e chegando, chegando e chegando. Chegando e chegando. Programa Francis Lopes na TV. Olá, galera do Francis Lopes na TV. Eu vim aqui hoje na churrascaria Pequenha de Ouro, aqui na Abrão de Moraes, no início da Ricardo Jaffé, que fica no Jardim Saúde, só conferir os preços. Eu acho que o gerente aqui endoidou, viu? Ele baixou, baixou os preços aqui na Pequenha de Ouro. Como é que é esse negócio aí, Normélio? R$ 12,90? R$ 12,90 de segunda a sexta, né? Um buffet maravilhoso, todas as carnes, as guarnições, todas servidas, né? Mas sábado e domingo, aí aumenta um pouquinho. É um precinho, mas é pouca coisa, R$ 15,90 só, né? Tem feriado, né? Sábado e domingo, tá todo mundo de folga. É, isso aí. Mas aí as churrascarias Pequenha de Ouro tem em outros locais aqui em São Paulo, né? São mais três endereços. Onde é que ficam? No Jabaquara, né? No Jabaquara, lá também tem o Odisse especial. Mesmo sistema, mesmo padrão de qualidade, atendimento também, né? Às vezes também varia. Eu quero até falar pra galera que às vezes varia de preço. Tem churrascaria que é mais barato, tem churrascaria que é mais caro, né? E mais aonde? São Bernardo do Campo, né? Bernardo também. Lá é excelente, eu conheço lá em São Bernardo. E? Campinas. Todos o atendimento é excelente. Mesmo padrão de qualidade, atendimento, todos iguais. Gente, venha conferir. Venha comprovar o sabor que é esse churrasco aqui da Pequenha de Ouro. É de água na boca. Agora, venha pessoalmente. Normélio, obrigado. Obrigado a vocês e que aguardam todos aí. Aguardando todo mundo aqui, na Pequenha de Ouro. E nós estamos aqui na terraplanagem Alzira Franca, né? Venhamos fazer uma visita aqui, o meu amigo Edmilson. Edmilson de Deus. Olha o nome dele. Eu acho que é por isso que a empresa é realmente um sucesso. Ô Edmilson, pra que servem essas máquinas que estão passando aí no vídeo? Pra que que é? Essas máquinas é pra fazer escavação de prédio, aterro, demolição, pavimentação, asfáltico e aluguel de máquinas e caminhão. Até aluguel? Até aluguel. Me diz uma coisa, vocês trabalham só em São Paulo ou trabalham fora de São Paulo também? Não, em qualquer lugar do Brasil. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Bahia. O cara contactou, entrou em contato, você tá indo pra qualquer parte do Brasil. Com certeza. A próxima obra nossa, se Deus quiser, vai ser no Piauí. Quem sabe, né? Quem sabe. Eu vou também, né? Com certeza. Então, me diz uma coisa, pra pessoa contratar, pra entrar em contato aqui, pra ter os teus serviços aqui da tua empresa, qual o telefone? É 4472-6154. E o endereço? O endereço é Avenida Itamaraty, 2325, Parque Erasmus, Santo André, São Paulo. Se quiser vir ter uma conversa pessoalmente, melhor é até, né? Se quiser vir tomar um café, bater um papo, conhecer a empresa. Tomar um cafezinho com leite, tomar um cafezinho com leite. Aqui é a empresa, aqui é o escritório central da empresa Garagem Central, mas nós temos vários canteiros de obra, aqui é um deles. Então tá bom, olha, e você que quer fazer qualquer tipo de trabalho que envolve aqui a empresa do meu amigo Edmilson, é só vir aqui. Terra Planagem, Terra Planagem Alzeira Franco, na Avenida Itamaraty, 2325, Parque Erasmus, São São, Santo André, São Paulo. Agora vamos curtir forró até umas horas. Programa Francis Lopes na TV. É isso aí galera, estamos de volta. Você tá gostando do programa? Agora é a hora de você dar sua opinião novamente. Agora eu vou pedir novamente pra que você ligue, aí tá passando o telefone, tá passando o e-mail, mande seu e-mail, deixa o recado no Orkut que a gente vai passar nos caracteres aí a sua mensagem, tá bom? Estamos aqui gravando o primeiro programa com bandas, né? Primeiro programa com bandas ao vivo, como a galera pediu, né? O pessoal que escreveu, o pessoal que ligou, o pessoal que mandou e-mail, pediu. A gente tá aqui hoje, diretamente das churrascarias, picanha de ouro, gravando o nosso primeiro programa aqui com banda, tá bom? Eu vou estar hoje no forró do Riba, aqui em São Paulo. Vou estar também no Espechinho Neves, lá na Vila Renata. E depois de amanhã estaremos em Praça Pública, lá na cidade de Anísio de Abreu, lá no estado do Piauí. Dia 18 eu vou estar em Cristino Castro, dia 19 em Bom Jesus, também no Piauí. E Dom Basílio, Claudel Lopes, Dom Basílio é na Bahia ou é no Piauí? É na Bahia, tá aqui no Piauí, mas eu acho que é na Bahia, Dom Basílio. A gente vai estar dia 22. Dia 23 eu faço em Minas Gerais, lá em Divisa Alegre, Minas Gerais e Cândido Sales na Bahia, tá bom? São duas cidades próximas uma da outra, a gente vai fazendo uma primeiro, depois vamos pra outra. E agora, gente, como eu prometi pra vocês, eu prometi pra vocês que ia trazer a banda que tá arrebentando no momento. Primeiro eu quero agradecer ao meu amigo Tony Ceará, o Carlinhos, a galera que a gente ligou assim em cima da hora, o pessoal da banda que tá arrebentando esse pessoal. Gente, eu passei na Bahia, passei no Piauí, vocês não imaginam o sucesso que esses caras, quem tá lá na região sabe o sucesso que eles estão fazendo por lá. Queria agradecer por a gente ter ligado assim em cima da hora e os caras, pô, nós vamos lá, vamos ajudar você e eu quero trazer pra vocês, como eu havia prometido, a banda capa de revista. Vou te falar, eu vou dar uma vinda, mesmo tu sendo tão linda, o que? Uma vinda, ouça aí, uma vinda, mesmo tu sendo tão... Sai do chão! Eu sei de te procurar Decidi vou te deixar Esse é só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas rapaz, tu era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração de Deus